Como é que é? Bora a jogar LOADED. Como é que é? Tudo bem? Bem vindos a mais um jogo. Desta vez estou-vos a trazer LOADED. Este jogo, a primeira vez que eu o joguei foi na Sega Saturn e depois mais tarde acabei por jogar na Playstation 1, que é a versão que eu estou a jogar agora. Agora vamos lá então. Não era para fazer isto, mas a Sega já está feito. Já venho aqui apanhar a vida. Vou aproveitar agora. Agora tenho que chegar aqui para este lado. E para aqui a gente toda. Vou fazer aqui um bocadinho de speedrun, que é para não estarem aqui a perder muito tempo também a ver o jogo. Vamos lá para destruir tudo, para limpar o ser para toda a gente. Ok, já posso ir cá para chamar a vida. Ok, acho que já limpei aqui a área. Não faço prisioneiros. 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 Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em baixo. Mais balas. Estava de saber o que é que são estas moedinhas. Essa parte já não lembro. Não sei o que é que há legebrão. Se calhar é para me ajudar a responder aqui a... Se calhar é para bater aqui em baixo destas bolpas especiais. Vamos lá. Tchau. Tchau. Acho que já não tenho aqui mais nada para mim. Não. Não há aqui nenhum. Olha, balas. Não há aqui nada que se desfaça. Vou deixar aqui um bocadinho de desaparecer o mapa. Não, aqui não tem nada. Vou chegar para baixo. Mais um bocadinho. Vamos lá. O que é isso? Ok, já está aqui esta parte limpa. Aqui há uma parte secreta, espera aí. Aqui há uma parte secreta. 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 Tanta moedinha. Gostava de saber o que é que isto faz. Tem de ler depois o manual do jogo. Esta área já está limpa. Vai soltar para trás. Este jogo é viciante. A gente põe essa. Nunca mais quer parar. Vou ter que ir por aqui agora. Ok. Agora posso andar por aqui. Vou tirar esta área. Epá. Não devia ter morrido. Não devia ter morrido. Não merecia. Não merecia ter morrido. Não devia ter morrido. Um gajo tão correiro. Já estou mais a ir para a ultima área deste nível. Agora tenho que ir por aqui. Continuar a subir esta parte toda. Perdão. Agora posso ir aqui matar este gajo. Como eu disse não sobra ninguém. Não vou estaritureços. Para baixo. Acho que está ali para a área. Todas as ruas. É verdade. É verdade. É verdade. Isto para jogar a 2 é uma maravilha, se conseguirem arranjar o jogo e alguém para jogar com vocês, são horas e horas garantidas de diversão. Ora, cheguei ao final do nível, deixa-me só ver a minha pontuação e depois vou terminar o vídeo. Ora, 27% fair, accuracy 14%, genocide 99%, criminal score 5000 e qualquer coisa. Espero que tenham gostado, um abraço e fiquem bem, até à próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma